...colhido e imediatamente triturado e servido com razão. Então são gigantes oportunidades que nós tivemos a oportunidade de conhecer no Canadá, os professores, os orientadores da gente, e é isso que é o caminho que nós temos que aproveitar e explorar. Isso aqui, por exemplo, pessoal, as informações que nós passamos são fruto de... Eu trabalhei 35 anos na Embrapa, me aposentei há dois anos e pouco, e a gente, através da nossa canola, está tentando continuar como voluntário a apoiar essas iniciativas para as coisas evoluírem. Então aqui a gente introduziu muita informação do exterior, estudei exatamente na região onde foi criada a canola, que antes era a cousa, tinha um alto teor da cerúzica e alterou o óleo, uma substância que não é tão...